A gente leva o que viver de Santa Catarina A gente leva o que viver de Santa Catarina A gente leva o que viver de Santa Catarina A gente leva o que viver de Santa Catarina A gente leva o que viver de Santa Catarina A gente leva o que viver de Santa Catarina A gente leva o que viver de Santa Catarina A gente leva o que viver de Santa Catarina A gente leva o que viver de Santa Catarina A gente leva o que viver de Santa Catarina A gente leva o que viver de Santa Catarina A gente leva o que viver de Santa Catarina A gente leva o que viver de Santa Catarina A gente leva o que viver de Santa Catarina A gente leva o que viver de Santa Catarina A gente leva o que viver de Santa Catarina Então você até pode escolher uma das duas Não sei, problema teu Eu vou ficar com a Susan Susan, pode sentar